Uma noite tão fria e escura Eu te encontrei Dentro em seu rosto a tristeza Pra ti eu falei Volte, mulher, que a casa ainda é sua Deixe o cassino e a bebida e o nome da rua Todas as noites que passa Beijo em trás de graça Seus dedos tremendo De pegar o copo tão cheio de uísque Que vai enchendo Com os ricaços na mesa Dentro do cassino Ela vai cumprindo o que está merecendo Ela chorando e implorando comigo abraçou Vi seu rosto roxo, batom que já descorou Teus lábios branco e o rosto descorado Lembrei do passado, me trouxe rancor Ela chorando e implorando junto a meus pés Mas eu não queria mais perdoar aquela mulher Por ver no seu rosto a marca assassina E quer a latina como outra qualquer O peito sentido é doendo Ela eu deixei Sem dizer a ela mais nada Pra casa vou ter Rasguei nosso retrato em cima da mesa E abracei meu cilinho que é minha riqueza Chore mulher na bebida que vai bebendo De pouco a pouco chorando Ela vai morrendo A ferida em seu peito marcou seu destino Bebendo e sorrindo um copo de veneno